Boa noite a todos. Boa noite. Muito obrigada pelo convite. Adorei. A Vanessa me convidou. Achei incrível. Ela ia lá no Congresso. Descobriu. Tostei no Instagram que eu estava ali no Congresso. Que brateira. De repente, ela lá no Congresso me esperando. Três horas depois a gente conseguiu conversar. Mas muito obrigada pelo convite. Nossa, está linda a casa. Está linda a estrutura. Parabéns. Olha os produtos. Trabalho com... Utilizo a Mers desde 2011. Olha que maravilha. Então, estou bem feliz. Conheço bem. Conheço bem. Tem histórias aí com a Mers. Antes era a Mers e o Lab. Agora é a Mers. E essa sua trajetória profissional incrível. Eu queria que você contasse um pouquinho para as pessoas. Sua formação. Um pouco da sua história. Que a gente sabe como você é importante para a área da filmes e ensina estética. Muito obrigada. E assim, acho que muitas pessoas aqui já devem ter ouvido. Eu conversar, falar sobre isso. Mas vou contar aqui brevemente. Eu estou há já 15, 16 anos no cenário da estética. Desde 2005. A gente parei de fazer as contas, tá gente? Vim para a estética ocasionalmente. Eu sou hemoterapeuta. Sou da parte de psicomédica. Trabalhei 10 anos com bancos de sangue. Mas de repente eu falei, não. Quero fazer outra coisa diferente do que ficar só colocando bolso de sangue nos pacientes. Fazendo, preparando a transmissão do sangue. E aquele fim para os pacientes, às vezes, não tinham um prognóstico muito positivo. E aí eu fui na área da estética. E na área da estética eu encontrei, assim, muito. Já estava estudando algumas coisas da estética na época que eu estava morando em Santos. Tudo, enfim, foi. E abriu uma clínica como biomédica, né? De sertãozinho. E quem ia achar que biomédica foi estética em 2005? E foi logo biomédica estética. Biomédica estética. Biomédica estética. Em 2006, 2007, 2008. E o conselho atrás de mim. Não, biomédica não pode fazer estética. Biomédica não pode fazer estética. Não pode, não pode, não pode. Eu falei, pode. Eu fui atrás de provar isso, né? Por A mais B, que nós podíamos, sim, entrar na estética. E foi onde eu apresentei, em outubro de 2010, já 10 de 2010, no plenário do Conselho Federal, o projeto da biomedicina estética. E que foi aprovado. Resumindo aqui bem a história, tá, gente? Porque foram quatro anos de muita perseguição aí do conselho. E alguns conselheiros a favor, outros contra. E ninguém entendendo. achando que biomédico fosse fazer o que o esteticista faz. Mas a proposta do projeto é o que a gente vê hoje. Que biomédico faria o que o esteticista não fazia. E legalmente, não sou contra, não é uma discussão de classe, de quem pode, quem não pode. Mas, hoje em dia, ainda são os profissionais da saúde que estão podendo fazer os procedimentos injetados. Se o esteticista vai fazer ou não, pode fazer ou não. Não tem que me perguntar, gente, porque eles só recebem essas perguntas. E não cabe a mim, não cabe a nós, cabe a outros órgãos que reconhecerem e decidirem. Mas, nós tivemos reconhecimento do nosso conselho e o que eu precisava, naquela época, em 2006 até 2010, era que o conselho entendesse que a estética para a biomedicina era a luz no fim do túnel para a carreira da biomedicina. Esse era o meu propósito. Era eu poder fazer estética na minha clínica, no sertãozinho? Também. Mas, era poder levar uma nova profissão, uma nova atuação para o biomédico. Que era uma profissão que estava em decadência em 2006, 2007. Quem é biomédico aqui? Quem em 2006 já era biomédico? Mesmo, né? Estava em decadência, concorda? A gente via faculdades de biomedicina fechando e, tipo, diminuindo turma. E aí, como que ia ser? Eu não queria fazer parte de uma profissão que futuramente não existiria mais. Eu estava lutando, então, para que existisse. E a estética, para mim, sempre foi uma luz para a biomedicina. E quando eu comecei a fazer toda a pesquisa para fundamentar a atuação do biomédico na estética, eu vi que o biomédico poderia entrar. Mas, assim como biomédico, logo, farmacêutico, enfermeiro e todo profissional de saúde poderia entrar também. Porque o que eu encontrei, né? Falei que eu abri a caixinha de Pandora, né? Quem diria? O que eu encontrei nessa pesquisa foi que profissionais da saúde, com reconhecimento de seus conselhos de classe, podem fazer tais equipamentos, tais procedimentos. E aí, por diante, né? E aí, eu comecei a relacionar e fundamentar tudo isso para que a gente estivesse como biomédico. O biomédico pôde. Em 2011, saiu a nossa resolução. Daí, três anos, veio à farmácia. Logo, eu nem tinha escola de cursos, tá, gente? Eu nem pensava em dar cursos. Eu nem pensava em ter uma defuga. Eu pensava em o quê? Salvar meu diploma. Porque meu pai, quando me enfermei, ele falou Minha filha, isso aqui é a tua herança. Você não pode perder o seu diploma. E quando o conselheiro começou a me perseguir, porque eu tinha minha clínica em sertãozinho, né? 120 mil habitantes. Era o que eu queria, atuar na minha clínica como biomédica experta. Um dos conselheiros lá, um ex-presidente do conselho, falou que nós vamos gastar o seu diploma. Meu Deus, não posso perder. A única herança que meu pai deixou é o meu diploma. Não posso perder. Então, vou voltar pelo meu diploma, pela minha profissão. Então, nisso, lutei por mim e lutei por todos. Porque naquele momento, naquele julgamento, lá no conselho que eu passei, e que aquele presidente falou assim, Ah, mas você não para com essa coisa de biomédica inscética. Ah, eu tenho uma franquia de clínicas e pronto. E cancela o teu CRBM e vai trabalhar como empresária e pronto. Eu falei, porque se eu posso trabalhar com biomédica experta, quantos biomédicos não poderão também? E eu não vou fazer com que isso seja um segredo só meu. Eu quero que todos possam. Eu quero um dia ver a biomédica inscética, uma hora do que as análises clínicas na biomédicina. Então, vou lutar por isso. E falou aí, depois disso, eu passaram-se dois anos e ele me perseguindo. Enfim, quando a biomédica inscética foi aprovada, veio a pouco, muitos farmacêuticos começaram a querer também se especializar. E depois da aprovação que eu comecei, naquele ano da aprovação que eu comecei, dei um curso, dei outro, como eu já era professora, já tinha mestrado, gosto de falar, né? Gosto de lecionar, tal. Eu falei, porque não? Dar um curso, né? Era um mês de baixa da minha clínica, janeiro, todo mundo viaja no interior, vai pra praia. Entra no mês que eu tava super de baixa. Eu falei, ah, não vou perder, né? Um mês aqui, faturamento lá embaixo, as contas vindo. Eu vou dar um curso. Foram seis pessoas, eu nem imaginava que ia, né? Um dia, assim, foi outro do Rio Grande do Sul. Pessoal de longe, gente, foi pra sertãozinho, minha primeira turma de biomédicos, indo lá fazer curso comigo. É assim, incrível, né? Pessoal achando super, assim, pegar um avião até o Rio Grande do Sul, depois tinha que pegar um ônibus intermunicipal, tipo assim, 45 minutos de ônibus, circularzão mesmo, porque eu não tenho ônibus confortável, não. E o povo, imagina, que lugar é esse que essa mulher tá dando esse curso, né? E aí, trabalhou lá. Dei o primeiro curso, na primeira turma, segunda turma, depois da plenária, terceira turma, e aí não parou. O pessoal me procurando pra fazer curso. Era a única biomédica que dava curso sobre biomedicina estética no Brasil inteiro. Então, as pessoas vinham de todos os lugares. Pensa uma cidade. Com certeza, alguém nessa cidade foi até sertãozinho fazer curso comigo. E eu não queria ser sertãozinho, não. Eu saí depois de três, quatro anos por, assim, necessidade mesmo, porque Ribeirão Preto é muito mais próximo do aeroporto, mais confortável com o público. E foi lá em sertãozinho que eu comecei a usar a MERS, né? Eu comecei a usar lá, até contei pra Vanessa um episódio interessante da MERS, depois eu vou contar agora, não. E aí depois vieram os farmacêuticos, os enfermeiros, né? 2014, farmacêuticos, 2016, enfermeiros. Agora, 2020, os biólogos. 2019, os dentistas. E posso falar, muitos, muitos desses profissionais hoje que estão atuando, passaram pelo NECOLGA, ou seja, em curso, em pós, e foram lá pedir, né? Ajuda. A gente quer que a farmácia abra isso também. Como que a gente faz? Então, vem cá, vamos lá. Ajudei a fundar a sociedade, a Associação Brasileira de Farmácia Estética, a de Enfermagem Estética. Vocês têm que lutar, vocês precisam. E eu acho que é isso. O crescimento da saúde estética no Brasil, nesses 12 anos, nós temos 12 anos de biomedicina estética. Crê, quem diria? Isso há 12 anos atrás que chegaria. Aquele presidente, esse presidente, não conseguia ter falado, né? Caramba. A ideia dela deu certo. Porque no final daquela discussão lá, ele falou que eu fiquei proibida de usar o nome de biomedicina estética. Então, minha punição naquele julgamento foi, não perdiu de forma não, tá, gente? Foi que eu até respirei com a língua, só isso, tudo bem, não tem problema. Você está proibida de usar a terminologia biomedicina estética, que não existe. Aí eu fiz, ah, tá bom, tudo bem. Aí no próximo mês, eu ia palestrando biomedicina e estética, né? Possível atuação do biomédico na estética. Tipo assim, tudo bem, eu estou usando biomedicina estética. Mas naquele dia, eu falei, não, tudo bem, não tem problema, posso não usar por enquanto, mas em breve eu usarei e muitos usarão. E essa é a minha luta. E foi, né? E acho que hoje quando você falou da MERS apoiando todas as estetas, eu realmente fiquei muito feliz. Vocês não fazem ideia, mandei mensagem para o meu marido, se você realmente conseguiu o que você queria, né? Porque eu falei, gente, era isso justamente isso. Eu queria ver muitos, mas muitos, profissionais da saúde, sejam biomédicos, farmacêuticos, enfermeiros, agora os biólogos, dentistas, atuando nessa área. Porque eu acho que realmente nós temos conhecimento, capacidade, condição e legitimidade para isso. A gente não está, né, assim, totalmente despreparado ou, nossa, vou fazer alguma coisa como se você aos 12 anos pegasse o carro do teu pai e saísse dirigindo sem saber. Não é isso. A gente se preparou, a gente vem se preparando e todos os anos nossos na faculdade também é a base fundamental para tudo que a gente consegue fazer hoje. Então, tudo que nós aprendemos lá de anatomia, fisiologia, histologia, química, bioquímica, tudo isso ajuda vocês a entender, ligar os pontos. Então, eu achava muito interessante lá atrás, né, em 2011, 12, quando vinha os biomédicos que não sabiam, gente, pessoal, era de análises clínicas, o que eu vou fazer com o ácido alunoônico, onde havia a célula, e aí quando a gente falava de fibroblastos, a célula alunoônico, e você mudava o foco, então, daquele olhar, exame, para aquele olhar agora, recuperação, regeneração, clínico, era assim, ó, era um estalo, e uma semana de imersão comigo em sertão, veio, realmente o pessoal saía dali com, assim, sangue nos olhos para querer fazer estética de qualquer jeito, querendo funcionar mais, buscar mais, entender, então, assim, realmente, é só uma mudança de olhar, tudo que a gente faz na estética, a gente já tem com a gente, com a nossa formação profissional, basta mudar o olhar, no olhar para a ferida na enfermagem, um olhar para análises clínicas, a produção de medicamentos, mas trazer todo aquele conhecimento com o olhar estético, e daí, olha só, temos incríveis profissionais espertos no Brasil, para mim, são os melhores, ah, vou fazer preenchimento, colocar fios nos Estados Unidos, na Europa, de jeito nenhum, prefiro fazer no Brasil, e olha que viagem, já fiz curso no exterior, e uma vez só, que eu dei meu rostinho no exterior para colocar um fio, cheguei no Brasil, tive que tirar o fio, porque foi mal aplicado, e eu, ai, o que eu vou fazer, cara, o que eu vou fazer aqui no Brasil, né, meu Deus, aí, tipo, eu realmente, estou hyperfeliz, e, minha trajetória é, assim, um pouquinho mais, mas, não vou, não vou estender, né, tem muita história aí, mas, mas, bom é isso. Uma trajetória linda, acho que os profissionais, são bem a agradecer, né, por essa porta, que você realmente, abriu para essas profissões, e, assim, né, sendo a, uma das precursoras, mesmo, dessa área da, da, biomedicina de teta, de estética, pode falar agora, biomedicina de teta? Pode, 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 desde 2010, pode falar. Mas, você está indo, acho que um dos primeiros cursos, foi o seu, foi o primeiro curso, foi o seu, eu queria saber, que conselho você dá, para essas pessoas, para que realmente, elas tenham esse olhar, que você falou, diferenciado, o que dá para fazer, para a gente, realmente, mudar essa chave, e ter cada vez mais, sucesso profissional? Pergunta sim, né, difícil, mas comum, para mim, né, que as pessoas perguntam, qual o conselho? Bom, eu acho que, em primeiro lugar, é você amar o que você faz, acho que assim, se eu tivesse amor, no que eu estava fazendo, e acreditar, no que eu queria, né, ter o meu objetivo, e não mudar o meu foco, porque eu não mudei o foco, eu poderia ter feito várias coisas, inclusive faculdade de medicina, de odô, muito disso, daquilo e tal, né, mas não, eu não tive meu foco, eu não tive a minha, sabe, a minha decisão, e segui em frente, tive muita resiliência, então, meu, meu conselho é, continue na tua, você acredita no teu sonho? Continue sonhando, lute, não desista, muitos dirão não, muitos dirão que você não consegue, que você não pode, que não vai dar certo, mas, tudo bem, isso é o que as pessoas pensam, mas será que é o que você é, o que você quer, e como você enxerga? Então, pra mim é isso, você ter foco, você ter determinação, resiliência, porque não é fácil, as pessoas batem, e batem forte, e querem te ver no chão, elas não têm pena, a humanidade está terrível, mas, se as pessoas não querem ser humanas, o problema é delas, eu sou humana, eu quero, eu acredito, eu sonho, eu vou, e o que eu puder fazer de melhor para o outro, eu vou fazer, então, acho que, meu conselho é esse, nunca desista, vá, siga em frente, mesmo quando tudo e todos dizem não, então, esse é o meu conselho para vocês, né, e foco aí no corporal também, porque eu sempre acreditei no corporal, sempre, falo, quando os meus alunos começavam, a gente quer esse social, a gente quer aquele social, e iam largando o corporal, e falam, gente, vocês, biomédicos, anacêuticos, enfermeiros, vocês podem fazer, da cabeça ao pé, foca no corporal, paciente fidelizado no corporal, não te abandona, se você resolver essa noite de uma mulher, a sua classe deles, não vai te abandonar, fideliza muito, então, foque no corporal também, ah, mas não é, ah, o dono está vindo, vai dominar o facial, mas o dono só faz facial, gente, vocês fazem o corpo inteiro, olha que vantagem, sabe quantos dentistas estão fazendo biomedicina, ou farmácia? muito, gente, porque o corpo no Brasil, a mulher valoriza o corpo, o homem valoriza o corpo, né, então, gente, tem, tem espaço para todos, para todo o mundo, para todas as áreas, tem que saber trabalhar, é isso que eu falo, é foco, não queira fazer tudo, mas saiba fazer muito bem feito, aquela região, quem quer fazer tudo, não faz nada, mas quem faz muito bem, uma região, pode fazer as outras coisas também, então, seja experto, seja bom, e uma coisa que seja, seja preenchimento de um hábito, seja glúteo, seja abdômen, mas seja muito bom naquilo, que depois, se for o resto, você conquista facilmente. Muito bom, muito obrigada, e agora, só.